Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta para mais uma gameplay de Pokémon Platinum, acredito eu que essa seja a última gameplay. Então não esqueça de deixar seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal, comentem aí o que acharam dessa série de Pokémon Platinum, se vocês querem ver o pós-game. Como eu falei para vocês, pós-game daqui não tem muita novidade, tem de algo que dá para pegar, então se vocês quiserem, comentem aí que aí eu gravo e trago aqui para vocês. A princípio, esse provavelmente é o último episódio, beleza? Então se não é inscrito, se inscreve aí, se liga, vai lá, eu vou deixar uns cardzinhos aqui em cima e no fim do vídeo aqui do lado ficam os cards para outros vídeos aqui do canal, vai lá e dá uma conferida que ajuda muito ao canal crescer ainda mais. Beleza, beleza? Beleza! Beleza! Dado os devidos recados, simbora, já vamos seguir aqui na batalha. Faltam três. E aqui, é uma batalha de Pokémon de fogo. Então eu vou seguir com o Impolion. O único problema dessa batalha é o Infernape, eu acho, né? Eu acho. Mas, tem um detalhe, o Impolion aqui, ele não toma dano Not Very Effective, né? Ele dá dano normal. Por quê? Porque ele é um Pokémon aquático com Steel, né? Então o Steel meio que zera, anula o lado aquático dele, né? Mas aqui, tá fácil. Vamos de Waterfall. Pra dar uma... E eu não ataquei primeiro. E eu sou... Era pra eu ser mais rápido, né? Vamos ver se o Waterfall derruba o... Eu acredito que derruba, né? Se bem que aqui é tudo do contra. Beleza, caiu. Agora? Eu não lembro a ordem dos Pokémon dele. Ah, ele veio com o Infernape. O Infernape é um problema. Mas vamos pegar, vamos manter e torcer pra que eu ataque primeiro. Bom, aqui que Clown funcionou. E aí a gente já mete um Waterfall também nele, né? Vamos ver. Também comenta aí, gente, quais outros vídeos, quais outros jogos vocês querem ver aqui. Que droga. Eu não sei se Earthquake é super efetivo. É, foi super efetivo. Ai! Tá. Vamos de novo. Ele vai usar Full Restore. Obviamente. Podia ter usado o Surf, né? Às vezes o Surf acaba derrubando o inimigo. Vamos ver. Vai, dá crítico, cara. Por que que não derrubou da outra vez? Porque o jogo queria fazer, eu tô mandando. Qual que é o próximo? Mag Mortar. Mag Mortar é um problema. Me perdoe, Star Raptor. Mas eu vou precisar fazer alguns sacrifícios. O bom é que ele já usou Full Restore, né? Isso facilita bastante as coisas. E eu diminuí o ataque dele. Que se eu não me engano, ele ia utilizar ataque corpo a corpo, né? Usar uma Max Potion no Impor. E aí, não sei se o Star Raptor vai solar. Provavelmente não sole, né? E aí, ele vem com ataque especial. Principalmente pela diferença de nível, né? Ele é bem maior do que o meu. É. Bom. Agora, é o B.O. Ou eu uso o Waterfall, ou eu uso o Surf. Porque o Waterfall, ele tem a chance de tá flinched. Eu vou tentar. O cara tem Thunderbolt. Tá. Vamos ver, então, se... Eu não acho que derrube. Se o Infernape não caiu com o Waterfall. De primeira. Ah! Tem polio dando crítico, né? O Imporio tá salvando o dia aqui. Tá, Flareon. Flareon tem defesa alta. E, geralmente, a especial defesa dele também é alta. Vamos usar o Waterfall. Rezar pra ele ficar flinched. E aí, a gente consegue... Derrubar ele em mais um ataque. Eu não sei se derrubou de uma vez. Tá bom, né? Não vou recusar. Rapidash. Rapidash. Ah, não. Rapidash eu tô tranquilo. Não tô preocupado. Porque eu sei que ela não vai ter ataque ground. Máximo que deve ser... Se tiver um dig. Mas eu acho que ele não... Não tem isso. Tá. Precisa de ideia e pode dar um probleminha. Vamos ver... Pro Waterfall. Vamos ver quanto que eu vou conseguir tirar. Eu vou manter o Waterfall. Porque tirou bem. Se não tivesse tirado tudo isso... Ah. Pode ser que isso daí me prejudique. Ah. Tá bom. Tá. Vamos colocar o Luxray. E dar um Spark, talvez. Que droga, cara. Eu não queria que você... Eu achei que ele não ia usar mais Full Restore. Eu não lembro se o Spark diminui no Sun Day. Eu sou mais rápido. Até onde eu sei. Por incrível que pareça, não, né? É a Rapidash ainda. E eu acho que eu caio. Não, não caí. Deu crítico, mas não caí. Pode ser que ele caia agora com o Spark. Boa. Então derrotamos aí o Flint, né? E o Lucario foi pro level 45. A próxima batalha... Ela é... Eu não vou usar o Empolio, mas eu vou recuperar porque é bom esse Pokémon que tá recuperado, né? Deixa eu ver se eu não vou usar aí. Nossa, ele me lembra aquele cara Will. Do... Da Elite Four do... Do Silver, né? Ou Soul Silver. Do Gold Silver. Da segunda geração. É muito... É muito cara do Will. Que é o primeiro Elite Four, né? Ah, vamos ver aqui. Ah, vamos usar a Hyper Potion. Que eu já recupero todo mundo. Até o... O Haldun tá ali com o 134. Mas vamos chegar com o HP cheio, né? Pra não termos nenhuma complicação. Aí, com o Haldun eu uso um Google Milk. Beleza. Bom... Aqui... Não vejo tantos problemas. Se bem que... Eu não tô num level muito bom. Mas vamos lá. Vamos tentar... Vem que ser essa batalha, né? É o Lucian. Deve ser primo do Luri. É muito igual. É lá. É o mesmo estilo. Lucian é psíquico. Veio logo com o Mr. Mime. Temos vantagem, então. E eu coloquei aquele negócio de melhorar ataque Dark, né? No Haldun. Como é que ele chama? Eu esqueci o item. Mas eu coloquei o item que melhora o ataque Dark. Então temos aí uma vantagem... Até que boa. Aí, esse aqui é problema. O Galeide... Por que que ele é problema? Porque o Galeide ele é psíquico, mas ele também é lutador. Então o que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar reduzir... Eu não vou conseguir derrubá-lo. Eu vou diminuir o ataque. Mas eu vou tentar o Ing Attack. E ainda ele tem Stoney Edge. O Intimidate acho que não ajudou nesse caso, não. É o que eu imaginei. Tá. O que eu posso fazer... É usar o Impolion. O problema dele é o Galeide. Vamos dar um Dripack. Vamos ver como é que ele... Apesar que agora que eu lembrei... O que pode ser também o problema não ir embora. Mas vamos ver como que vai dar o Dripack. Ele vai recuperar um pouco da vida. Mas se eu der mais um Dripack... Agora rezar para o... Não. Eu ia falar rezar para o Kikiklawn funcionar, né? Mas o Kikiklawn funciona quando ele quer. E pelo visto o meu Dripack eu não sei se eu vou... Conseguir derrubar ele. Vou pensar. Ele vai recuperar. Não vai? Vou dar um Surf. Surf não é o ataque mais forte contra ele. Porém... Pode ser... Que o Surf seja mais forte. Tá. Agora... Temos duas opções. Eu vou correr o risco. Tá. Não correr o risco à toa. Eu achei que o Kikiklawn ia funcionar. E aí eu falei... Bom, se o Kikiklawn funcionar... Ele vai atacar primeiro, né? Mas beleza. Não foi dessa vez. Quem que eu vou colocar? Eu vou colocar o Luxray. E vou tentar paralisar ele. Vou atacar o primeiro. Menos mal. Se o Spark paralisar já me ajuda um pouco. Nossa. Caralho. Que sacanagem. Vou dar um Discard. Um Discard. Discard. Toda vez eu falo o nome desse ataque errado. Mas beleza. Derrubamos a Yuga Lady. Um pouco de dificuldade. Ah, ele é psíquico estilo. Vamos ver. Eu vou tentar dar um, vamos ver o Crunch vai, quanto que vai dar, vamos ver o super efetivo. Tá, agora temos um problema, porque ele buflou especial ataque e especial defesa, porém eu tenho o Fire Fang. E eu acho que ele cai. Nossa, o cara meteu um Earthquake. Ah, vou reservar para o Raldon aguentar. Não, ele buflou o ataque. Nossa, vou tentar de novo o Fire Fang. Tá, ele tem mais um Pokémon. Nossa, tem mais dois ainda. Alakazam, eu vou de Crunch. Ele vai me derrubar, devia ter recuperado também. Devia ter recuperado. Mas enfim, agora não adianta explorar sobre o leite derramado. O que eu posso fazer também, talvez por a Rosélia, para ela apanhar. Porque eu esqueci que eu não evoluí ela. Cara, como que eu esqueci de evoluir ela? Tem que ser de dia, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recuperar o Raldon. Tá ótimo. Sai aqui. E aí, eu vou colocar o Raldon. Só que eu vou colocar, eu vou usar alguma poção. Porque ele mostrou que ele tem Energy Ball, mas ele não mostrou os outros ataques que ele tem, né? E isso é o problema. Esse é o problemão. Mas vamos ver, vamos ver. Uh, Fox Blast. Ah, vou dar um Crunch e rezar para errar. Boa. A Lakazan tem pouca defesa. Então, a defesa dele é baixa, né? É que ele tem pouca. Aí, perfeito. E deu crítico aqui. Ah, beleza. Ajudou bastante. E agora o próximo é o Espeon. Tá. Espeon, até onde eu sei, que eu me lembro, ele não tem ataque mutador. O máximo que pode ser que ele tenha é o Shadow Ball. Aí tem ataque inseto. Mutador ele não tem, mas inseto ele tem. Beleza. Fala que você vai cair. Que lindo. Agora, o problema é a Cíntia. E ela é um problemão. Porque o Garchomp dela, ele é destruidor. Ah, vamos lá. Pokémon. Vamos recuperar. O Garchomp da Cíntia. Vocês devem ver na minha cara o quanto que eu estou preocupado. Porque eu já apanhei demais para o Garchomp dela. Ele é rápido. Ele é avassalador. Então tem que tomar muito cuidado com ele. Existe uma grande chance de perdermos no Garchomp. Existe uma grande chance. Estou aumentando os ataques do tipo de gelo. Não tem muita fé não, gente. Eu entrei na elite. Eu confesso que a hora que eu entrei, eu falei. Será que eu devia ter treinado um pouquinho mais? Porque assim. O mais forte dela, que é o Garchomp, ele está no mesmo level do Emporio. Isso me preocupa um pouco. Lucario e Rosélia? Esquece. Eu devia ter subido para o Roserade. Sei lá o que eu arrumei. Vou salvar. Eu não lembro se dá para salvar lá dentro. Eu vou salvar aqui. Se dá para salvar lá dentro, eu salvo lá dentro de novo. Ficaram faltando oito Pokémon aí para completar a Dex. Para ganhar a National Dex. Para completar não. Nossa, e dá bem que eu salvei. Bom, e o duro que eu salvei, e eu salvei com o Raundun na frente. Tá, vamos lá. Ela tem seis Pokémon. Qual que é o problema? Os Pokémon dela. Mas para a nossa sorte, ele veio com o Spirit Tomb logo de cara. Ah, esqueci de recuperar o Raundun. E eu vou usar Crunch. Eu vou usar o Raundun e aproveitar aqui. Ah, que legal. Tag. Store my Propulsion. Eu jurava que o Spirit Tomb era Ghost. Eu estou ficando louco. Silver Wind é bug, né? Vamos dar um Flamethrower. Vamos ver quanto vai dar de dano. A ideia é... Eu espero que ela use Full Restorer durante essa batalha. Porque se ela deixar para usar depois, aí complica a minha vida. Ah, ela não usou Full Restorer. Bom. O primeiro Pokémon dela foi de Base. E temos agora... O cara foi para o 46. Não vai ajudar muito, hein, o cara. Tá. Você... Eu não lembro se ela tem ICB. Mas... Eu sou mais rápido, teoricamente, que onde eu sei, que ela. Então, o que que eu vou fazer? Vou usar o Spark. E torcer para ela paralisar. Cara, eu não tenho sorte, né? Enfim. Não tem problema. Uh... Uh... Luxray. Tá. Até agora ela não usou Full Restorer. Pelo menos dois já... Caíram. Não foi tranquilo, mas caíram. Beleza. Ah, ela já trouxe o Garchomp. Eu vou ficar. Eu acho que ele já vai me atacar louco. Tá, ele me atacou louco de cara. Deu nem tempo de pensar. E... Eu não lembro se o Avalanche vai dar dano nele. Mas vamos tentar. Uh... Desculpa, gente. Eu tinha até apertado. Ah, ele tá empolion. Esse é o único espel... Empolion. É, aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Beleza. Outro que o Earthquake não é ataque... Como é que fala? Ele não é ataque... De dano físico. Ele é... Ele é especial. Então... Pode ser que aí a gente tenha o P.O. Eu não vou pedir pra você aguentar. Porque eu acho difícil. E bem que você aguentou mais que outros, né? Deixa eu ver. Não, isso aqui não vai resolver. Tá. Uh... Let's race. Que esse... Ele não vai... Mais um round. Eu posso segurar um pouco a batalha, né? Segurar nada. Se eu tomar um dano, eu caio. Então, só recupera ele. Uh! Cara, Flamethrower. Earthquake. Dragon Rush. E tem mais um ataque. Deve ser gelo. Porque não é possível. Nunca pedi nada. Só pedi pro Kiki Cloud funcionar. O que não acontece, né? Não entendo. Cara, né? Ah, até que enfim. Será que dá super efetivo? Deu super efetivo. Mas não sei se vai derrubar ele não. Cara... Ainda bem. Eu já tava sem esperança. Eu já tava pensando. Vou resetar o jogo. Tá. Lucario. Lucario. Pode se tornar um problema. Pode vir a se tornar um problema. Vamos torcer? Não. Óbvio que não, né? Não ia funcionar. Porque o jogo parece que ele é do Contra. Tá. Eu tenho algumas opções. A primeira. Vou fazer... Assim, é uma jogada meio cagada, né? Não vou mentir pra vocês, não. Ah, por que o Star Raptor? Porque aí eu ponho ele de novo. Ele vai dar Intimidate no Lucario. A Rosélia não vai aguentar. Entendeu? Ele dando Intimidate no Lucario. Eu já consigo reduzir o ataque físico do Lucario. O que já facilita um pouco as coisas. E aí... Eu uso o Revive. No... Tem quem? No Luxario. Não sei se é a melhor opção. Vamos ver. O dano desse aqui vai ser super efetivo, óbvio. Não vai... Não vai ter como. Será? Será que eu aguento solar? Nossa, eu ataquei primeiro. Será que ele derruba o Lucario? Aí... Se ele derrubar o Lucario... Não foi dessa vez, né? Auri's Fear, eu não lembro se ele é especial. Mas vamos ver como que vai ser o... Como que o Round 1 vai... Vai se portar. Se ele vai aguentar. Não, não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Tá. Vou colocar o Lucario. Tem muita opção também. Ela vai usar o... Não, usa o... Peg. Vou usar o Revive. No... Mistaraptor. De novo. Ó, esse, se eu não me engano... É o quarto Pokémon dela. Então, voltamos à estaca da emergência. Ele deu dano de novo. Vou colocar aí... Mistaraptor. Cara, eu tô até suando. De tão... Nervoso que eu tô nessa batalha. E aí... Eu vou usar o Revive. No Emporium. E vamos ver o que que vai ser agora. Cara, eu podia dar pouco dano e eu ainda consegui usar uma poçãozinha, né? Não ia acontecer, né? Vamos lá. Cara, se o Raul foi mais rápido que o Lucario, qual a chance? A mínima, né? Será que o Luxray aguenta? Nossa! Cara, que cagada. Que cagada. Que cagada com força. Quantos pokémon ela ainda tem? Togekiss? Ou Togekiss dá pra eu ficar? Togekiss dá pra ficar e aproveitar esse turno pra me recuperar. Não sei se vai ser o suficiente. Aí vem o Togekiss com Stone Edge, né? Que eu não duvido. Nossa! Você tá tirando que o Togekiss tem Aura Sphere. Tem e ainda dá um dano cabuloso. Mas se eu conseguir reviver alguns pokémon, já pelo menos eu meio fico mais tranquilo. Principalmente os que conseguem me dar suporte, né? Quem falou que essa batalha não ia ser difícil? Ah, e agora a estratégia vai ser. Ficar me rilando. Pra conseguir rilar o máximo dos outros que eu conseguir. Pelo menos o Impolion e o Sound. O Raul, não tem chance nenhuma contra o Togekiss. Com o Togekiss eu consigo derrubar. Com o Spark. Eu acho que com o Spark só é o suficiente pra derrubá-lo. Vou recuperar o Impolion. Que não dê crítico. Esse Aura Sphere dele. Tá tudo bem. Se continuar assim, tá tranquilo. O problema é se dá crítico. Aí ele me derruba e ele complica pro nosso lado. Então, recuperar o Luxray. Daria pra fazer isso mais algumas vezes, né? Mas a ideia é fazer isso agora. E recuperar o Round 1. Ressuscitar o... Reviver o Staraptor. Porque eu não lembro qual que é o próximo Pokémon dela. Então, isso facilitaria um pouco as coisas, né? Se for um Pokémon de dano físico, a hora que pedir pra trocar, eu já troco direto pro Staraptor. Enquanto isso, ela vai gastando o PP dela. Não tem problema, não. Só o Luxray tem que aguentar. É... Boa. Gente, eu tô suando de verdade. Essa Cíntia é o O. É o O, cara. Nossa Senhora. Eu tô gravando até tarde. Porque eu fiquei me preparando. Faz uns 5 dias que eu tô me preparando. Desde a gravação do último vídeo. Porque eu sabia que seria muito difícil a batalha com ela. Então... E eu sabia que eu não tinha como voltar. Beleza. Eu consigo usar o outro Revive? Não, não consigo. Senão eu já ia reviver mais algum Pokémon. Vamos lá. Estratégia. Pra derrotá-la, tem que ter um pouco de estratégia. Reengasnei. Tá. Ela vai usar mais um Aure Sphere. E eu sei que eu consigo... Teoricamente, ela teria que me dar 3 danos de Aure Sphere. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar agora. Eu não vou mais reviver ninguém. Eu vou usar o Spark. Isso. Vamos ver quanto que vai dar de dano. Eu acho que derruba. Não, não derruba. Mas paralisou. Mas já fica paralisado? Não. Não ia dar essa sorte, né? Mas eu vou aproveitar. Eu acho que agora ela usa o Restore. E o jogo fez o que? O jogo deu a chance pra ela, né? Eu pensava. Ela tem Aure Sphere. Mas... Ela tá paralisada. Usou o Home. Eu acho que agora ela usa o Full Restore. Foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Podia ficar Burned, né? Aí já ia facilitar mais ainda as coisas. Nossa. E não deu nada de dano. Mas... Eu vou trazer o Luxray de volta. Cara, que portal difícil. Vamos ver quanto que aguenta o... O Round 1. Eu acho que ele caiu uma vez. Mas vamos ver. Ou pelo menos ele mostrou que é diferente. Tá. Vou deixar mais um. Pokémon de stand-by. Mas... Em compensação, eu já tirei um pouco de vida do Togekiss. Então isso facilita um pouco as coisas. Por que que facilita? Porque eu sei que ele cai com um Spark agora. Eu sei que um Spark é o suficiente para derrubá-lo. Então vamos lá. Ah! Não vou fazer mais a tática de... Só se for preciso. Por enquanto não vai ser mais, eu acho. Ele vai dar um Auro Sphere. Tomara que não tem crítico de novo, né? E vamos de Spark. Eu acho que cai. É para cair. É para cair. Geralmente ela usa dois ou três Full Restore. Ela ainda tem mais dois ainda para usar. Puts. Nesse momento, o Round 1 seria a melhor opção. Mas... Vamos partir para essa aqui. E aí... Eu vou ter que fazer, gente. Não vai dar. Por quê? Porque o Star After I acho que ele vai cair. Então a gente vai trazer o Round 1 de volta. Porque ele sola. Eu acho que ele aguenta o Rose Rage. Nossa, ela tem psíquico ainda. Nossa, vai ter um crítico ainda. Por desencargo. Eu vou pôr o Lucaro. Por desencargo. Só para ver qual que é o outro ataque que ela tem. Porque se ela tiver ataque que derrubou o Lucaro. Sem ser psíquico. Ela vai usar agora. E é essa a minha preocupação. Se ela tem tipo um Earthquake da vida. Usou um ataque de planta. Oh! Ainda aguentou. Vou aproveitar essa oportunidade. Agora o quê? Recuperar o Luxray. Até agora ela só usa o Extra Sensory e o Energy Ball. Então ela tem provavelmente mais um ataque. Mais dois ataques, né? Mas agora a gente vai usar o Round 1. E vamos tentar derrubá-la. Com o Flamethrower. Ou pelo menos deixar ela Burned. A ideia é eu pelo menos deixá-la... Ai, vai. Nossa, cara. E ela vai usar Full Restore, né? Vamos ver. Não! Não! Mentira! Derrotamos. Nossa, gente. 15... Deu uns 15 minutos de batalha. Só com a Cynthia. Só com a Cynthia. Derrotamos, então, a líder campeã da Elite Ford Sinon. Ó. Com muito sacrifício. Muitos revives eu sabia que ia usar. Mas conseguimos aí derrotá-la finalmente. Nossa Senhora. Vou até fazer uma festa pra comemorar. É que eu não vou gritar porque é 1h19 da manhã. Que foi a hora que a gente conseguiu. É, 1h20. Então eu não posso fazer escândalos. Mas eu tô muito venençoando pra caramba. E finalizamos mais uma gameplay aí de Pokémon. Seguindo uma ordem, né? Não cronológica, mas... De alguns jogos eu trouxe Fire Head. Soul Silver. Depois a gente fez a gameplay de Emerald. Teve Pokémon Legends também pra... Eu trouxe o Legends primeiro porque... Eu sabia que eu ia trazer Sinon em algum momento, né? E eu não gostei muito da versão do Switch. Não me apeteceu muito. Então eu achei melhor trazer a versão de DS. De Pokémon Platinum. Ah, mas por que você não tá trazendo Diamond, por exemplo? Porque... O Platinum ele já traz um pouco do que o Core e o Diamond tem, né? Então é uma história um pouco mais... Na verdade é a mesma história. Só a diferença é que tem o Giratina. Basicamente, né? Então aí eu quis trazer um pouco dessa. E aí é a próxima gameplay. Eu não vou falar que Pokémon Black. Eu quero trazer Pokémon Black e o Kart pra vocês, né? Seguindo algumas ordens de lançamento dos jogos. Porém eu ainda não sei. Eu tô com dúvida do próximo jogo. Mas se liga aí, a gente tem uns cardzinhos aqui no canto. Eu vou deixar de outras séries aqui no canal. E no izinho aqui em cima. Então vai lá e dá uma conferida. Tem outros jogos muito bacanas que a gente tá fazendo. E eu terminei de gravar Pokémon Platinum. Então logo na sequência eu vou terminar as gravações do The Legend of Zelda Majora's Mask. Então vai lá e dá uma conferida se você tá acompanhando a gameplay que vale muito a pena. E aí em breve tem outra série chegando aqui, né? Termina uma série e começa uma série nova pra vocês não querem sem conteúdo. Lembrando que todo sábado e domingo vocês encontram aqui também shorts, né? Todo sábado e domingo tem shorts aqui no canal. Tem uma playlist que eu deixo aí no izinho. Se vocês quiserem conferir, que são as curiosidades do mundo Pokémon. Mas também tem curiosidade de jogos, etc. De jogos em geral, né? E aí, jogo? Então vai lá e dá uma conferida. E aí... E aí... O Pokémon Platinum, gente, ele é um jogo assim que eu gosto. Eu gosto muito dele. Eu tenho um problema no meu cartucho. Quando... Eu encaixo ele. Não vou tirar agora. Mas quando eu encaixo ele no DS, o que que acontece? O que que dá nele? O DS... O 3DS, né? Porque eu não tenho DS. Eu tenho o 3DS. Ele não lê. Ele dá um erro. Não sei que erro que é. E... Ele não lê. Aí eu tenho que ficar tirando... Então tem hora que isso me estressa um pouquinho. Um pouquinho. Nessa questão. E sem falar que o meu analógico... O analógico dele, ele tá soltando. Tipo, você vai... Com Pokémon não tem tanto problema disso, mas... Por exemplo, um tempo atrás eu peguei o Ocarina of Time 3D. Pra jogar. E... Quando você vai mexer no analógico, o analógico sai. A bolinha de cima do analógico. E aí ele tem o analógico embaixo, né? Aquilo é só uma proteção. O meu 3DS já tá meio velhinho, né? Já tá meio capenga. Mas eu gosto muito... Eu só joguei ele na época que saiu. Na verdade, eu não joguei ele na época que saiu. Na época que saiu, eu joguei emulador. Mas... Eu comprei ele de um amigo meu e ele não tinha falado desse problema. Se tivesse falado, eu não tinha nem comprado, né? Mas também pelo preço que eu paguei. Paguei 70 reais. Mas é isso aí. É um jogaço. Eu espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo, né? E... Comentem também as séries que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Ui! E aí